e parece simples mas existem muitas pessoas que ainda tem dúvida sobre a vacina e aí uma dúvida simples que sempre me questionam é porque a vacina em dois frascos o que acontece que as vacinas para cães as vacinas polivalentes ou as múltiplas virais elas têm o diluente e a parte liofilizada que a parte em pó onde se encontra aí os antígenos para as doenças as vacinas tem essa combinação porque elas são vacinas recombinantes e alguns produtos dentro da vacina chamado adjuvantes ajuda o sistema imune modular essas substâncias vacina em células de defesa sabia disso outra informação importante é que a vacina ela precisa estar armazenada resfriada então ela tem que estar na temperatura de dois a oito graus celsius quer saber um pouco mais sobre vacina e pergunte aí nos comentários e aí a e e